Finalmente chapéu de pedra, chapéu do sol, mas está mais para chapéu de pedra. Achei essas pedras aqui atrás, cristalina, esses cristalzinhos, aqui achei. A cabeça do peixe, a espinha do peixe e o rabinho, a cabeça, a espinha e o rabinho. Aqui seria a caverninha, proteção do sol, da chuva e do vento, local mais protegido. Aí a parte de cima ali, vou mostrar para vocês, é um barandinho, local mais alto, ventilado. Primeiramente aqui, formação aquática, habitações pré-históricas, depois de descoberta aí das fazendeiras já nessa perfeição. A minha presença aqui devido ao ato do vandalismo. Já chegaram e colocaram aqui bomba de dinamite, macaco dráula, que eu tirou de fuzil e sete bombas caseiras aí, 2014. Para derrubar a pedra. Para destruir a pedra. Mas o que que brincou isso é com a pedra? Até o dia 80 ela só tinha esse ponto direito. Após as bombas de dinamite, ela inclinou 15 graus encostando esse ponto esquerdo. Oi, Jú. Não tinha também. Pegai, está contando a história. Passa a um, tá? E aí, para que isso não venha a acontecer? Depois de olhar na foto antiga, lá que você vê que ela é equilibrada, só uma. Vou mostrar para vocês ali. Essas tonalidades pretas é de boca caduja, tá? Provavelmente é lacan. Vocês tentarem dar o barco de queijo, e aí em cima dele? Não, não. Não fica de baixo não, filhão. Joga a bomba e corre. Para longe, ó. É mesmo. A viagem é demais. Nossa, cansei. Vai colocar a bomba e fica aqui, ó. Olha o equilíbrio da pedra está aqui, tá? Ela tem mais comprimento e mais marca desse lado direito. E dá tudo aqui dentro da parte de baixo, tá? Equilíbrio da... Essas pedras enormes que não... Vem, reto, vem, bairro! Eu vou empurrar! Empurrei! Vem, vai! Cadê a aldeira? Cadê a aldeira? Fala aí, sentado. É! A aldeira! Mas nós vamos sair aqui, e ela ficou lá. Eu vou dar o barco aqui. 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 Essa pedra toda é equilibrada só aqui dali. Se quiser eu tire a família, todo mundo, tá? É! Beleza! Tá tranquilo! Eu vou dar o barco aqui. Eu vou dar o barco aqui. Se eu quiser vir aqui também. Tá tranquilo! É, Gabriel! Você precisa só cargar? É, você precisa cargar! É, você precisa! Ah, você precisa! O barco aqui dorme aqui está devido às mudanças pra Clinton e elas vão mexendo. Essa ponta era dela também. Ela tá inclinada. Tá presa só no... Ei! Ajuda lá ela! Essa pedra enorme tá presa só no pontinho. Pré-histórico! 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 Como é que tá? O cara explicou que você tava aqui, quieta está do lado. Desce a cabeça. Aqui ó, chega só no ar. E vocês pegam um metro quadrado, é o que é que vem no carro. Pfff! 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 Nossa, cansei! Pfff! 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 Cuidado, hein! A pedra cai na tua cabeça! Pfff! 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 Vamos subir aqui na pedra caió! Pfff! 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 Eu vou subir a do topo Esse pedaço foi de quebrado Amor, eu estou aqui Ela acha que vai bolsmentar, 500 estandelados Vai aí, cara Nem a bomba não tirou essa pedra do lugar Quero subir no topo Vambora fazer arroz, gente É meio dia Eu estou dando fome já Terezinha já está lá no carro Terezinha diz que vai dirigindo lá Vai andando que carinho E nós chega lá Chega um monte de pouquinho para cá Para não tirar uma foto Assim, cá do sol Só um pouquinho aí Abaixa um pouquinho para não se apaiar Tirei, Gabriel Tirei 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 Tirei